Um grupo de 15 espanhóis, a maioria membros de times pequenos do futebol indiano, iniciou neste domingo uma viagem de ônibus de 1.500 quilômetros para atravessar a Índia, de Calcutá à Nova Delhi, para conseguir voltar à Espanha. O ônibus com os espanhóis e sete outros cidadãos europeus deve chegar ao aeroporto da capital indiana nesta segunda-feira à tarde. Por não haver hospedagens garantidas no caminho, o grupo está fazendo a jornada de uma só vez, tendo que superar controles de circulação instalados para conter a propagação do novo coronavírus. Foram quatro postos de controle somente nas primeiras horas de viagem. Felizmente, o ônibus está em boas condições e tem acesso facilitado por um passe especial emitido pelo Ministério do Interior. A Índia e seu 1,3 bilhão de habitantes está em confinamento desde 25 de março, quando as fronteiras foram fechadas e os voos cancelados. Enquanto os turistas que estavam no país puderam ser repatriados, a maioria dos 15 espanhóis que trabalhavam em Calcutá não pôde partir imediatamente, porque a Liga de Futebol Indiana ainda não havia confirmado o encerramento da temporada. Depois de chegar a Nova Delhi, o grupo pegará um voo com escala em Amsterdã, na Holanda, onde deverá esperar por mais 24 horas antes de finalmente pegar um voo direto para a Espanha.